A fotografia dos meus pais. Muito linda essa foto. Dos meus irmãos. Vamos colocar ela onde? Ali ao nosso lado, lógico. Aqui? É. Ah, ficou tão giro. O teu álbumzinho. Esse aqui foi a primeira vez que meus pais vieram me ver. E é quando eu vim para estudar há três anos atrás. Então tu ficas de um lado e eu fico do outro. Aqui fica ótimo. É o nosso cantinho, a nossa família e a gente no centro. Acho que o quarto é um lugar mais íntimo. Então tem ali as coisas mais íntimas nossas, como a fotografia dos nossos familiares. Bem ao lado da nossa. Eu trouxe os perfumes. Vai ficar bem cheiroso. Mais ainda? Mais ainda. Ok. Acho que isso vai ficar bem aqui. O que você acha? Acho que bem. Sim? Aqui? Até parece que foi feito para este lugar. Acho que se adequou perfeitamente. Aqui é o espaço. Combinou também um pouco com a decoração que já cá estava. E acima de tudo é uma peça que é para olharmos para ela e nos lembrarmos desse momento que foi tão feliz para os dois. É a foto do casalzão. Bom. Yes. Esse quadro nunca vou me acostumar. Não, exato. Vou me reproduzir. Lindo. Sempre que entramos na sala, olhamos sempre para a fotografia porque, para além de ser gigantesca, foi ali também o nosso primeiro momento juntos e foi um bom momento.